A CIDADE NO BRASIL 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 Você viu? Disse para ele que ele ia gostar. Corte. Agora que já experimentou, me diga, é bom, não é? Como se sente, Esteves? Como minha mãe se sentiu com aquela horrível tempestade. Tempestade? Qual? Quando se afogou. Nossa. E todos estão bem? Esse abajur é perfeito para quem gosta de ler. Tem direcionamento de foco e boa intensidade de luz. E se usarmos uma lâmpada dessas, a claridade será melhor, não? Essa é uma lâmpada de 800 volts, senhor. E não pode colocar uma lâmpada de 800 volts no abajur. Esteves, espera um bocadinho aí. Eu sei do que estou falando, tá bom? Eu não passei 12 anos estudando química só por estupidez. Estudou? Onde? Não curso por correspondência. Deixa eu ver isso. Olha! Que iluminação! Vejam só, a super iluminação, oferta da semana, oferta da semana... Eu sei que você nunca pilotou antes, mas será que pode segurar os controles enquanto eu vou lá no fundo pegar uma coisa? Tudo bem. Veja só o que você fez. Oh, bem, eu não posso culpá-lo. Venha, vou lhe comprar um sorvete. Esteves, que pena. Foi pagar com cartão, mas foi recusado. Voltaremos na semana que vem. Obrigada por comprarem aqui. Tchauzinho pra vocês. O Larry S. Ficar com ele é horrível para minha saúde, mas como ninguém me entende, eu estou de mãos atadas. E se por acaso aí alguém me compreender, por favor, me ajude. Eu tenho uma casa quebrada, não tenho para onde ir e estou na pior. Ei, Esteves, o que está fazendo? Poxa, a câmera não está bem ajustada. Agora está bom. E da noz. Dehomem-se. Tchauzinho.